Oi, pessoal, tudo bom? Oi, terceiro ano. Vamos começar hoje a apostila 3, Frente A, e o nosso assunto hoje é vírus. E aqui nós já temos uma imagem de um capsídeo, de um envoltório do vírus, que eu já vou falar mais sobre isso daqui. Então, para entender vírus, nós temos que entender as características gerais do vírus. Então, o que nós vamos ter nessa aula? Nós vamos falar sobre o que são vírus, suas características, suas estruturas, seus hospedeiros, como eles funcionam, e também nós vamos ver algumas doenças virais. Tudo certo? Então, a primeira coisa importante é saber que os vírus são extremamente pequenos, e aí a estrutura, perdão, a medida que nós usamos para estudar os vírus são nanômetros. Então, você pega uma régua e olha o seu milímetro. Pega esse milímetro e divide por mil. Isto é um nanômetro. Micrômetro. Pega o micrômetro e divide por mil de novo. Aí eu tenho um nanômetro. Então, nós temos aí uma estrutura muito, 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 muito pequena. Então, aqui para vocês terem uma noção, nós temos vírus de 24 nanômetros, de 50 nanômetros, 90. Vírus de 150 nanômetros, que é o vírus do HIV. O bacteriófago, que é o vírus mais estudado, porque ele é um vírus grande, perto dos outros, 225 nanômetros. O vírus do mosaico do tabaco, que tem 300 nanômetros. E aqui eu trouxe para vocês uma E. coli, uma bactéria de mil nanômetros, que seria um micrômetro. Então, essa bactéria é um pouco, na verdade, bem maior, quase mil vezes maior do que alguns vírus. Certo? E sabendo também que nós temos aí uma variação enorme de bactérias. Então, só para vocês terem uma noção. E ainda nós temos aqui uma hemácia de 10 mil nanômetros, que seria 10 micrômetros. Beleza? Então, continuando. Quais são as características dos vírus? O que define um ser como sendo um vírus? Eles são agentes infecciosos, são parasitas. São acelulares, não têm células. Eles, fora das células, eles não têm seu metabolismo. Eles precisam roubar o metabolismo das células hospedeiras. Por isso que ele tem como característica principal, né? O fato dele ser um parasita intracelular obrigatório. Eles ainda possuem o capsídeo, que é o envoltório, que é como se fosse um carro. Eles possuem o envelope lipídico, às vezes envolvendo o capsídeo, às vezes não. Então, possuem DNA ou RNA e eles podem ainda ter uma fita dupla simples ou uma fita dupla de RNA ou uma fita simples de RNA ou ainda, né? A tradicional fita dupla de DNA. Eles se multiplicam dentro das células vivas, mas eles não têm metabolismo próprio. E essas características, elas são tão intrigantes que elas fazem pensarmos, será que vírus é um ser vivo ou não? Então, como é que nós fazemos agora no ensino médio? Nós vamos dizer assim, depende, depende a característica do vírus. Tem característica que nós consideramos ser de um ser vivo e tem característica que não são de ser vivos. Então, não há ainda um consenso entre os biólogos em considerar se os vírus são seres vivos ou não. Então, para o ensino médio, o que eu vou dizer? Depende, depende do quê? Depende da característica. Beleza? Que nós vamos ver adiante, eu vou estar citando para vocês. Então, a palavra vírus vem de vírus, que quer dizer veneno. E o vírus, para ele ser considerado um vírus, ele tem que ter o seu ácido nucleico, que é DNA ou RNA, e em volta dele tem que ter um capsídeo de estrutura proteica. E esse capsídeo, ele serve como um veículo para levar o vírus para onde ele quer. Se eu quero sair daqui para a Lua, eu vou com uma espaçonave, esse é meu veículo, esse é o capsídeo. Eu seria o vírus, beleza? Então, o vírus, ele é o DNA ou o RNA. O vírus pode ser classificado em envelopados e não envelopados, é quando eu tenho uma estrutura, além do capsídeo, ele é chamado de envelopado. Que essa estrutura vem das células que fazem exocitose com esse vírus. Da mesma maneira que os não envelopados não têm essa estrutura, são os vírus que são chamados vírus nus. Então, aqui eu tenho um exemplo do vírus da gripe, que é envelopado, e lá parece uns cigarrinhos, é o capsídeo, vários capsídeos. Nós temos também aqui, perdão, o vírus RNA, o retrovírus, perdão, e o desoxivírus, que são vírus envelopados. E aqui nós temos o bacteriófago, que também é um vírus não envelopado. Então, uma coisa interessante de todos saberem é que os vírus atacam e parasitam todos os seres vivos ou os seres celulares, que são os protozoários, que nós temos aqui o paramércio como representante, se vocês conseguem ver o meu mouse, nós temos aqui os fungos, as bactérias, as plantas e os animais. Então, pessoal, o vírus não causa doença só em humanos, o vírus causa doença em todos os seres vivos da biosfera, do planeta Terra. Continuando, o vírus, ele só pode se reproduzir dentro de uma célula hospedeira. O vírus ou tem DNA ou RNA. E o vírus ainda precisa de algumas enzimas específicas para poder se reproduzir dentro da sua célula hospedeira. E, geralmente, nós estudamos quem? Um vírus chamado de bacteriófago. Por que ele tem esse nome? Fago se alimenta bactérias ou de bactérias? Então, é um vírus que se alimenta de bactérias. Ele entra na bactéria, geralmente é coli, mata essa bactéria e aí produz vários outros descendentes. Que é o que nós vamos ver nesse videozinho aqui que vocês estão observando. Só vou baixar um pouco essa musiquinha para vocês observarem que o bacteriófago está se aproximando de uma bactéria, vem com seu capsídeo e vai injetar o próprio vírus dentro dessa bactéria. O que esse vírus vai fazer dentro da bactéria? Vai se reproduzir rapidamente e em grande quantidade. Esse processo todo, ele dura mais ou menos uns 30 segundos. E ainda, o que ele faz com a bactéria? Além de usar todas as estruturas da bactéria, ele acaba matando a bactéria que ele acaba infectando. E esses vários outros vírus, eles ficam com o seu capsídeo, expostos a um ambiente externo celular, esperando uma nova bactéria para poder parasitar. Então, aqui a gente acompanha mais ou menos um ciclo de vida de vírus em relação a alguns bacteriófagos. Então, é claro, pessoal, isso aqui é um microscópio de varredura, até pelo tamanho dos vírus e das bactérias. Então, vocês observem a rapidez, a eficiência e a pena que vai dar das bactérias, porque essas bactérias vão acabar sendo destruídas e inativas por essa quantidade enorme de vírus. Então, acompanhe aí mais algumas imagens. Aqui a gente tem uma microscopia de fluorescência, né? E aí vocês vão reparar, olha, todas as bactérias que foram infectadas e foram lisadas, destruídas por esses vírus. O que esses vírus fazem nessas bactérias? Esses vírus fazem dois tipos de reprodução. Nesse caso que a gente viu é o ciclo lítico e ainda tem outro caso que seria o ciclo lisogênico. Então, o que o vírus fez? O bacteriófago, ele se aproxima da membrana da bactéria, joga o seu DNA, que é ele mesmo, para dentro da bactéria, se reproduz rapidamente, produz mais capsídeos para envolver os novos vírus, destrói, faz uma lise bacteriana, destrói a membrana e sai em busca de outras células para parasitar e acaba matando a célula hospedeira. O ciclo lisogênico já é diferente. O que acontece no ciclo lisogênico? O bacteriófago entra na célula, o seu DNA acopla-se ao plasmídeo, que seria essa estrutura aqui circular da célula bacteriana, e ele fica ali morando tranquilamente. Isso é muito comum em características de multiplicação e proliferação celular, que vocês conhecem como verruga. A verruga é mais ou menos isso que acontece. Então, no ciclo lisogênico, as células não morrem e os vírus, nesse caso, são chamados de temperados, eles ficam paradinhos ali. É uma transgênia natural, a gente vai falar sobre isso. Porém, o DNA viral pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar um novo ciclo lítico. Beleza? Então, ciclo lisogênico, o vírus entra, fica lá acoplado no DNA e, em um determinado momento, ele pode voltar a ser um ciclo lítico. Então, depende do vírus ou da condição que está dentro da célula, para ele ficar acoplado no DNA e deixar a célula viva ou ele acabar com a célula. Beleza? Então, para entender melhor esse ciclo, vocês têm que compreender o seguinte. O vírus, sim, ele é um parasita e, sim, ele tem um objetivo que é se multiplicar. Porém, por motivos que nós não sabemos, alguns vírus ficam lá dentro do DNA e acoplados e ficam vivendo muito tempo no DNA, que são chamados de profagos. Esse profago, ele fica ali e ele pode ter N funções. Ele pode auxiliar a bactéria na sua mutação. Ele pode ainda, que é o caso da bactéria botulínica, produzir uma toxina paralisante, que ocorre na bactéria Clostridium botulino. E essa enzima, ela é ocasionada por causa de um vírus que está lá acoplado no plasmídeo de uma bactéria, que nesse caso é chamada bactéria botulínica, e causa paralisia no sistema respiratório e pode levar à morte de várias pessoas, caso que aconteceu aqui no laguinho da Pedra Branca, né? E também já aconteceu muitos anos atrás. Tanto é que usaram essa proteína produzida por esse segmento de DNA viral que estava na bactéria para poder fazer o Botox, o que é bem interessante também. Então eu vou passar aqui, no caso eu não vou falar muito para vocês, mas eu quero que vocês observem aí um videozinho explicativo, bem didático, sobre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então eu vou fazer o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então eu vou fazer o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Toko, Toko. Toko, Toko. Toko, Toko. Tchau. Tchau. Legalzinho, né, pessoal? Então, até tentei deixar só o vídeo aí pra vocês poderem observar bem. Só vou fazer uns ajustes aqui pra gente poder continuar na nossa aula. Então, pessoal, existem dois tipos de vírus, né? Eu já falei pra vocês que é o vírus de DNA e o vírus de RNA. O vírus de RNA, a gente tem aí um exemplo, que é o vírus do HIV. É um vírus feito de RNA. Ele tem duas fitas de RNA e é extremamente agressivo na sua multiplicação. Ele é um vírus envelopado. Então, ele possui duas fitas, já falei. Ele tem uma coisa muito importante, que é a enzima transcriptase reversa. Isso é uma coisa que vocês têm que decorar. Porque o vírus, pra ele poder ser ativo com o RNA, ele precisa dessa enzima aqui. Que tá aqui representada. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o RNA viral, vai transformá-lo em DNA viral, pra que esse DNA entre no DNA da célula que ele vai estar parasitando. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo desse ciclo do HIV numa célula, aqui no caso seria um bacteriófago, ok? Perdão. Uma célula CD4, que é uma célula linfócita. Linfócito é um local onde produz células de defesa. Então, é a mesma maneira. É um ciclo, de certa forma, lítico, né? O vírus entra, ó. Ele é RNA. Esse RNA, ele vai formar um DNA. E esse DNA que tá em azulzinho, ele vai entrar aqui no DNA da célula hospedeira, que vai fazer com que toda a célula trabalhe para ele, produza novos RNAs, aí faz a transcrição natural, e produza novos capsídeos, e leve a membrana e celular junto para poder parasitar uma outra célula. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre doenças causadas por vírus. Eu vou falar brevemente, né? Porque nós não temos esse tempo para ver uma a uma detalhadamente. Então, a herpes, tanto bocal quanto a herpes genital, é causada pelo herpes simplex, tipo 1 bocal, tipo 2 genital, e ela é transmitida por vias aéreas, a vocal, pessoa a pessoa, objetos contaminados. A diferença é que a sexual, ela é transmitida por via sexual, né? Por, como é que eu vou dizer? Por secreções sexuais. Então, tem essa bolha que vai dar ferida na boca, ou nos órgãos sexuais, e não tem cura. Muitas pessoas são assintomáticas, podem ter o herpes e nunca ter desenvolvido essas feridas. E o que a pessoa tem que fazer é evitar o contato quando está com esses sintomas aqui aparecendo. Quando não está aparecendo, não tem problema, mas passa o vírus. Então, é dito que quase praticamente toda a população tem herpes. Algumas pessoas têm uma imunidade baixa para herpes, outras não. Aqui seriam alguns exemplos de herpes genital, né? Que ficam as feridas, aquela da boca na região genital. E outro tipo de doença a gente tem é a hepatite. Então, aqui é a hepatite A, a hepatite alimentar, onde a pessoa adquire através da ingestão de água e alimentos contaminados, ataca o fígado, porque toda hepatite, obviamente, ataca o fígado. O hepatite é fígado e um dos sintomas é a icterícia, que é esse amarelamento aqui no rosto da pessoa. A hepatite B e C, ela é uma hepatite mais sanguínea, também é transmitida por contato sexual e tem relação com pessoas que utilizam, principalmente pessoas usuárias de droga. Então, quando a pessoa aparece lá com HIV positivo, ou até mesmo com sintomas da AIDS, geralmente é feita uma investigação para ver se a pessoa também não tem hepatite. Se ela tem hepatite, provavelmente ela adquiriu HIV por mistura de sangue, provavelmente por uso de drogas injetáveis. Inchaço no fígado pode até levar cirrose, o que pode levar a pessoa à morte. Aí é um tratamento bem longo e bem complicado, né? Já que pode levar à morte. A AIDS é a doença causada por pessoas que são soropositivas HIV. Algumas adquirem os sintomas da doença, outros ficam apenas com o vírus dentro do corpo. Pode ser transmitido pelo sangue, o homem é um grande transmissor através do seu esperma, a mulher através do leite materno, e pode dar calafrios, dores musculares, ínguas, manchas, roxas, feridas, náuseas, vômitos. E o tratamento é um coquetel de medicamentos para manter a pessoa com o mínimo de taxa viral possível. E prevenção é o uso da camisinha, né? A mistura de sangue, entre outras. E geralmente as pessoas, elas não falecem de HIV, elas acabam morrendo de outras doenças oportunistas, que é o caso de tuberculose, pneumonia, que é bem conhecida, e algumas outras como candidíase e câncer. Beleza? Aqui algumas imagens de algumas pessoas aidéticas, também subnutridas, então tem várias realidades aí no mundo inteiro. Outra doença bem famosa é o sarampo, que ele deixa a criança com a pele toda manchada, tem a vacina no Brasil, mas por outros países não terem a vacina, voltou em outros países. E ela é dada a vacina em crianças a partir de seis meses de idade. Outra doença bem famosa é a varicela ou catapora, que dá aquelas bolinhas, né? E coça bastante na pele. Também não tem cura, não tem cura, não tem tratamento, e espera-se que o seu sistema imunológico reage, e também existe vacina contra a varicela ou catapora. E fica aí, né? Às vezes alguns têm mais catapora, outros têm menos, isso é bem comum. Outra virose conhecida é a febre amarela, que é transmitida por um mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue, e também pelo mosquito hemagogo, hemagogo no caso. A febre amarela urbana não é mais relatada no Brasil desde 1960, sendo a febre amarela silvestre a que vem ocorrendo. E aí essa vacina hoje é dada em praticamente várias pessoas, quase todas as pessoas no posto de saúde, ou também a pessoa acaba tomando quando ela vai viajar para regiões onde tem um índice elevado de febre amarela. Certo? Então ela é gratuita. Então em regiões, principalmente, eu achei que tá dizendo, norte e centro-oeste do Brasil. Sintomas da febre amarela, por que ela é febre amarela? Porque ataca o fígado, e como ataca o fígado, acaba deixando a pessoa com algumas hemorragias, e com uma coloração amarelada. Isso pode ocasionar insuficiência renal, febre, calafrio e assim por diante. É bem complexa. Outra doença bem famosa é a raiva, e aí todo mundo conhece, se foi mordido por um animal silvestre principalmente, já não tem tantos animais domésticos, a pessoa vai e recebe uma vacina antirrábica, porque ela sim pode dar vários sintomas, um deles dor de cabeça, agressividade, e também hidrofobia, que é bem interessante, que é a aversão à água, ou até mesmo é mais comum você não conseguir deglutir, engolir na própria saliva. A poliomielite é uma doença que é chamada de paralisia infantil, porque o vírus ataca a bainha de mielina, por isso que é poliomielite, mielina, que são os neurônios motores, isso acaba deixando a pessoa sem movimentos, nos seus membros inferiores. Tem vacinação, que é a Sabinha, a Sal, que toda essa campanha do Zé Gotinha tem a ver com a paralisia infantil, que foi erradicada no Brasil desde 1989, então não tem mais casos, mas ainda tem a vacinação, porque é uma doença que pode ser adquirida ingerindo água ou alimentos contaminados, e principalmente durante o parto, esse era o principal local de transmissão do vírus, algumas imagens aqui. A outra doença é a dengue, também temos o mosquito Aedes aegypti, e a dengue dá dores, tonteiras, desmaios, febre aguda, dor nos olhos e algumas manchas avermelhadas pela pele. E aí, como é que é a profilaxia? É você não deixar a água parada, água limpa, porque o ovo da fêmea dura até dois anos e qualquer aguinha limpa que pare ele perto do ovo vai eclodir a larva e vai entrar no ciclo do vírus. A cachumba também, teve um surto aí há pouco tempo, ela ataca as glândulas parótidas, também tem vacinação, e houve uma falha em alguma vacinação que fez com que reaparecesse. A vacinação é triplice viral e ela pode atingir o testículo e o sistema nervoso, ocasionando uma esterilidade masculina, principalmente na fase de puberdade. Outra é a rubéola. A rubéola é perigosa, não é tão perigosa no adulto, ela é perigosa no feto, porque ela passa pela placenta e causa no feto cegueira, surdez e pode levar a retardo mental. É uma doença que a gente chama de congênita, ela não é genética, ela foi adquirida durante a gestação. A gripe, que vocês conhecem, a influenza, que tem vacina todos os anos, ela é transmitida por via oral e respiratória, pode ser adquirida a contato pessoa a pessoa, objetos contaminados. Não há medicamentos que aliviam os sintomas, então tem que esperar o corpo reagir e essa pessoa melhorar. Então essa pessoa deve ser isolada até que passem os seus sintomas. A gripe aviária, ela é semelhante ao H1N1, só que é chamado de H5N1, porém ela ataca as vias aéreas, o que dificulta bastante a sobrevivência das pessoas, como é o caso do Covid, que ataca as vias aéreas. Então é aviária porque a ave e o humano trocam, quem cria aves ou se alimenta de aves acaba trocando aí, tendo contato e trocando o vírus aí. Como também já teve uma época gripe suína, que é a mesma ideia da gripe aviária. O HPV, que é um vírus que causa câncer, é um vírus que acaba levando ao câncer, e é um vírus de proliferação sexual parecido com uma verruga. E essa verruga, quando está no colo do útero, acaba levando ao câncer de colo do útero, e quando no pênis, acaba levando ao câncer de pênis. Então sim, existe uma vacina contra um tipo de câncer, nesse caso é o HPV. Então as meninas tomam desde os 9 anos, e agora os meninos tomam a partir dos 11 anos de idade. Então aqui são algumas imagens, né? Isso aqui é o mais comum, que são as verrugas no colo do útero. Para chegar nessas duas imagens aqui, olha, tem que estar bem avançado. Beleza, pessoal? Então vocês têm aí vários exercícios na postilha para fazer. Daqui a pouco eu vou estar aí com vocês tirando dúvidas pelo clipe escola. E eu aguardo vocês, então, na semana que vem, com a parte da frente 3, frente B da postila 3. E eu aguardo vocês aí para tirar as dúvidas. Beleza? Tchau. E até a próxima. Obrigada.